Ele começa trazendo destaque para o grupo chamado Valdenses. Ele diz o seguinte, abre aspas, A escuridão que sucedeu à introdução do papado era tão prevalente que, exceto os vales de Piemonte, que eram a residência das igrejas valdenses, logo se espalhou por toda a Europa, tornando invisíveis todos os traços da simplicidade do Evangelho de Cristo. O Yvmey está mostrando o seguinte, é preciso entender um pouco e lembrar um pouco do primeiro capítulo, onde ele retrata a perseguição que os cristãos primitivos da Inglaterra sofreram dos pagãos e depois da Igreja Católica Romana, através do enviado do Papa, o monge Austin da Inglaterra. Então, aqueles homens foram perseguidos e se retiraram, muitos morreram, foram massacrados, mas uma pequena parcela sobreviveu e ficou então escondida na Inglaterra e em outras partes da Europa. Alguns vão tentar linkar estes grupos com o que vai surgir logo mais, os pequenos grupos que nós vamos retratar logo mais, mas não há nenhuma prova cabal de que isso de fato foi assim. A maioria destes grupos surgiram porque romperam com a Igreja Católica Apostólica, e os seus filhos que nasciam já afastados da Igreja davam continuidade à crença dos seus pais. Mas aqui é importante retratar algumas coisas. O Yvmey vai fazer menção aqui à escuridão que sucedeu logo que o papado foi introduzido de uma forma mais prevalecente. O papado venceu todas as barreiras que estavam impostas na Inglaterra, e as barreiras eram primeiro o paganismo, que havia então dominado a Inglaterra depois do cristianismo, e em seguida os cristãos que haviam se retirado da Inglaterra e estavam ali em Gales. Então esses cristãos também são vencidos nessa disputa de poder com a Igreja Católica Romana. Então a partir daí, uma escuridão, é assim que retrata o Yvmey, ela toma conta da Inglaterra naquele momento. E ele diz isso na Europa como um todo, na verdade. O Yvmey diz que exceto os vales de Piemonte. Ele está fazendo aqui uma referência aos vales em que os valdenses residiam, onde era a residência dos valdenses. Ele cita aqui esse termo escuridão, eu quero fazer aqui uma, abrir um parêntese aqui, para lembrar que a Idade Média, ela é retratada por alguns historiadores como sendo a Idade das Trevas. Talvez vocês já tenham, inclusive, ouvido esse termo algumas vezes na sala de aula. Os professores que falam do medievalismo, alguns vão retratar a Idade Média como a Idade das Trevas, a Idade da Ignorância, a Idade do Atraso. Esse termo, ele é aplicado de forma errônea. Mas há um aspecto de verdade nesse termo, se ele for explicado da forma correta. Esse termo é retratado de Idade das Trevas, porque houve, de fato, no período da Idade Média inteira, um domínio católico romano, e a Igreja Católica Romana, ela perseguiu e matou muitas pessoas. O catolicismo, ele foi imposto à força na Europa, pelo poder de papas e de arcebispos, bispos, etc. Ele foi imposto à força à população. Inclusive, tinha um certo poder sobre os principados, os reinos da Europa, os pequenos reinos da Europa. Os papas tinham o poder da investidura sobre os reis. Então, os reis precisavam ser abençoados pelos papas para poderem reinar. E isso submetia os reis à religião, ao papa. E isso dava, então, mais autoridade ao papa. E toda a massa europeia, obviamente, seguia, então, como cativos ali ao catolicismo romano, cheios de ignorância, com medo da Igreja Católica Romana, e seguiam como ovelhinhas ali que seguem para o matadouro, sem ter conhecimento disso. Então, por causa dessa questão, que está diretamente ligada com as imposições da Igreja Católica Romana, esse período, muitas vezes, é retratado como a Idade das Trevas. Mas é importante frisar que, de um modo geral, a Idade Média não pode ser retratada como a Idade das Trevas, visto que há grandes desenvolvimentos que acontecem na Idade Média, tanto nas áreas da cultura. Nós temos grandes pinturas, obras de arte, nós temos música, temos escritos, literatura. Há uma infinidade de obras de arquitetura que são verdadeiras maravilhas. Você olha para as construções medievais, você olha para os castelos medievais. Enfim, há todo um compêndio de grandes coisas que surgiram na Idade Média e que, obviamente, vão de encontro a essa ideia equivocada que diz que a Idade Média era uma Idade das Trevas e da Ignorância. Então, é preciso entender bem o que significa Idade das Trevas e aplicar esse termo quando for aplicado na sua especificidade, a Igreja Católica Romana e o seu poderio religioso na Idade Média. Então, o Yvme vai dizer que, exceto os vales de Piemont, onde estavam os valdenses, toda a escuridão, as trevas da Igreja, promovidas pela Igreja Católica Romana, com a introdução e o estabelecimento do papado na Europa, foram, de fato, muito grandes. O Yvme diz que essa escuridão logo se espalhou por toda a Europa, tornando invisíveis todos os traços da simplicidade do Evangelho de Cristo. Agora, note que ele faz menção aqui ao Vale dos Valdenses, os vales do Piemonte, exceto os vales do Piemonte. Então, exceto este lugar aqui, ele está falando dos Alpes italianos em que os valdenses viviam, e também os Alpes franceses em que os valdenses estavam instalados, eles são originários, na verdade, da França. Depois é que vão para a Itália e ganham muita força naquela região da Itália. Mas ele começa falando ali sobre essa localização. Os valdenses são um grupo de cristãos que resistiram a essas inovações que a Igreja Católica Romana estava impondo ali, e eles se espalharam por muitas partes da Europa, chegaram, inclusive, na Inglaterra, onde foram mais conhecidos como Lollardos. A gente vai ver isso logo mais, né?